E aí, ó, chegou! Aí, Magno, ó, chegou! 195 por doado, pra mim ver se vai dar certo, hein? Pra mim ver se vai dar certo, hein? Conforme for, Magno, você vai ter que pagar pra trás, hein? Querer meus copos pra trás, ó lá, ó. 195 por doado. É, o problema é isso agora. Multilito é desmontada. Vou montar Multilito só daqui uns 12 anos. Porque o canal tem que ter conteúdo, né? Cada parafusinha apertada tem que ser um vídeo. Tô brincando, galera, tô brincando. Abre essa bosta aqui. Aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. O cara não quis usar minha espiga não, hein? Me deu uma espiga novinha. Vamos ver se vai dar certo, hein? Você tem que filmar aquilo, hein? Vamos ver? Só parar, hein? Vou falar um buraco, viu? Pode julgar, né? Ô, Luiz, filma aqui pra mim. Agora você é meio cinegrafista. Vamos ver. Vamos ver se esse trem veio bom mesmo. Pediu o pessoal da J.E. lá pra filmar como é que fazia o rodo. Não quis filmar, não, hein? Queria fazer uma divulgação pra eles lá. Se não quiser fazer, então... Mas tá aqui, ó. Comprei na J.E., ó. Vamos ver se trem é bom mesmo. Aí, Magno, ó. A fria que você me enfiou, ó. Você não pode falar umas coisas pra mim toda hora na internet não que eu faço. Nem montar desmultiliche eu ia. Ó, cortar o rolo, hein? Ó, esse aqui é o véio, ó. Esse é o véio. Pegar o paquim, né? Vem, pera aí. Pera aí, turma. Oi! Oi! Vai escrever no meu canal, não? Eu não. Caralho, cara, véi. Vamos lá. Vamos ver quanto tem isso aqui, Luiz. Quanto que tinha mesmo? 43 e meio, 44 e meio. Não, Luiz, ouviu, Luiz. Ô, Luiz, você não tá bom pra ser nem grafista, não, Luiz. Não, olha na câmera, só. Aí, assim. Deixa eu ver. 45. Aqui, ó. Quanto? Não, 49. 40 aí. 49. 49. Se é o véio, hein? Se é o véio, hein? Ó o novaço aí, ó. E, ó. O que? Foi espiga? Tava ruim? Não, o cara falou que não quis usar espiga, não. Falou que tava ruim aqui, ó. O outro tava ruim com o bobo, não quis usar, não. Então, vamos ver, não. Vamos ver o que ele mandou aqui, né? A gente mandou o trem errado. Mande a gente, né? A gente mandou o trem errado aqui, eu nem sei. Aí, ó. Tudo ao vivo e a cores. Cara, você não tá inscrito no meu canal, não, velho? Inscreve aí, velho. Outro ali não quis escrever. Mas nós já somos 356 inscritos, hein? Ó, 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 ó. Rapaz, era espiga novinha aqui. Vamos ver quanto que tá agora. Ó, mas sim. Mas sim, ó. Vamos ver quanto que tem agora. Oi, silêncio aí que eu tô gravando vídeo aqui, ó. Silêncio aí, ó. Tem que editar. Não, editar nada não. Vai sim pro YouTube. Gráfico dos malucos. Cinquenta e cinquenta e quatro, ó. Tô gravando vídeo aqui, ó. Cinquenta e quatro, lá, ó. Cinquenta e quatro. Vamos ver o comprimento que veio aí. Ih, você pega o comprimento aqui? Não, pega não. Deixa eu pegar só uma revinha aqui, ó. Uma revinha aqui. A chapa do multilite tem duzentos e setenta e oito. Olha lá, ó. Então, tá maior que a chapa. Beleza. Então, a chapa do multilite não vai sujar nunca. Entendeu? Olha lá, tá com... Duzentos e oitenta e cinco. Duzentos e oitenta e cinco. Maior que a chapa do multilite... A chapa do multilite não vai sujar nunca, hein. Novinho, manciinho. Me deram a espiga, zero bala. Ó. Tá aí. Agora só Deus sabe... Quando... Só Deus sabe quanto que eu vou montar, gente. Porque o multilite tá no chão lá, vocês viram, né? Tá aí, ó. Se não der a césar, eu não pagava o magro. Cento e noventa e cinco reais. Fora o frete de... Vinte pra ir, vinte pra voltar. Quarenta. Duzentos e nintas e cinco. Rancar no seu long, viu, magro? Tá aí, galera. O rolo chegou, ó. Vamos ver se dá pra ver a diferença. Dá pra ver a diferença, hein. O tamanho até o mesmo. Então, valeu, galera da J.A. Da J.E., né? Apesar que vocês não quisem mostrar como é que faz o rolo, eu acho isso uma bobagem, mas... Cada um tem um pensamento, né? Vocês poderiam estar vendendo bilhões e bilhões de rolo, vendendo 10%, mas tá bom. Tem que ser assim, Luiz. Valeu, turma. Até o próximo vídeo, então, hein. Só uma semana eu vou pintar a carenagem lá, vim. A base dela. Aguenta aí que daqui a pouquinho tem multilite funcionando. Sem moletom. Valeu, turma. Tá. E aí, Jana. E aí,ара. Vamos lá.